Paulo Borrachinha acabou de renovar com o UFC E segundo sua representante, Tamara Alves Vai embolsar ao norte de 1 milhão de dólares por rodada E muita gente duvidando dessa informação por aí Mas por que a boa se inventar isso? Mentir sobre algo tão sério? Até porque o Dana White pode facilmente desmentir E ele vai ser perguntado sobre Apesar do salto de 65 mil dólares Que é quanto o Borrachinha disse que recebeu Para enfrentar o Marvin Vettori depois da multa Por não ter batido peso para 1 milhão de dólares Ser algo gigantesco A moça não é o Borrachinha Ela não estava trolando Foi uma entrevista séria para a Gfight E ela nem parece ter o mesmo senso de humor do namorado Isso, segundo a própria Tamara Faria de Costa o atleta brasileiro mais bem pago do UFC Mais inclusive do que Alex Poitão Campeão dessa mesma divisão Sempre lembrando que você não é exatamente pago por resultado E sim por demanda Pelo público que atrai Por exemplo, o Conor McGregor pode perder quantas quiser E Benel Darius pode vencer 70 seguidas Que o irlandês seguirá ganhando mais E sabe o que é mais engraçado? O Borrachinha terá esse aumento maravilhoso Que inclusive abre uma avenida muito bacana Para atletas brasileiros explorarem Logo num momento que não é dos melhores Do ponto de vista técnico barra esportivo Porque ele basicamente não lutou com Israel Adesanya Perdeu para o Marvin Vettori sem ter batido peso E venceu o Luke Rockhold, mas não convenceu Considerando que o adversário estava parado há 3 anos E não vence desde 2017 Aí a gente entende a necessidade de fazer o jogo da tensão Produzir conteúdo e engajar Para tirar a emoção daquele que financia o UFC O fã E para deixar bem claro Popularidade nada tem a ver com aceitação Se você odeia e assiste É dinheiro no banco do cara Floyd Mayweather é o lutador mais bem pago da história Nos últimos 5 anos de carreira fez fortuna Porque todo mundo sintonizava para ver O Boku do ostentador se lascar Borrachinha é inegavelmente uma figura polarizante Você não fica imune a ele Ou vai gostar Ou vai odiar Não é aquele cara que é irrelevante Tanto faz Por isso o Dana White não quis perdê-lo Mesmo tendo feito 3 lutas em quase 4 anos Com 2 somando 2 vitórias e 2 derrotas Outro que mudou completamente a abordagem Mas vai fazendo o jogo da tensão com maestria É Hans Atkmaev O Checheno que começou que nem um míssil Fazendo 3 lutas em 3 meses Em 2 categorias de peso diferentes Fez 1 luta em 2021 2 lutas em 2022 E não tem qualquer previsão para trabalhar em 2023 Ainda assim não sai das manchetes Não tem um evento uma semana Que o cara não desafia alguém Ou conte uma história cabeluda E pior Pela notoriedade que tem Sempre arranca boas respostas Que criam rivalidades E facilitam ainda mais o seu caminho no futuro Por exemplo Dana White garantiu que ele não luta mais com 77kg Seu próximo compromisso será com 84 contra um top 5 Até aí nada demais Porque por mais que não tenha qualquer vitória Sobre um top dos médios Hans Atkmaev é ultra popular E naturalmente vai furar fila Só que mesmo sem ter pisado no ranking da divisão O cara já tem tretas estabelecidas Com Alex Poitain Israel Adesanya E Paulo Borrachinha Essa semana disse que o campeão da categoria O Poitain Seria a luta mais fácil da sua carreira Não duraria nem um minuto O brasileiro Competidor nato e orgulhoso De tudo o que fez Naturalmente não gosta de ouvir isso Da última vez Desafiou o Hans Atkmaev Para lutar com 93kg no Brasil Passou uma edição inteira do MMA A Auer falando sobre o Checheno e dando todo tipo de pano para a manga Quando o adversário dele é o Adesanya Dessa vez ele está no processo de corte de peso E ainda não respondeu Mas podem ter certeza que na semana da luta Vão perguntar muito sobre o Hans Atkmaev E ele vai responder Só que já ter essa avenida aberta O campeão da categoria Que você ainda vai irritado com você Não é o suficiente Hans Atkmaev se tratou de quebrar O código da academia Aquele de que Você não comenta treino Para atingir um meio pesado Abre aspas Já treinei muito com o Iri Pro Hasca Quando ele lutava no Rising E eu no Brave Foram sparrings duros Já o finalizei muitas vezes Já o bati muitas vezes Como ele virou campeão? Não sei Devem ter muitos lutadores ruins nessa divisão Iri, claro, ex-campeão Que perdeu o cinturão pela lesão no ombro E já tem o Tyroshot garantido Contra o Jamal Hill Vai ser inclusive o favorito Aí é claro que o Checo não conseguiu ficar calado Abre aspas Que tipo de pessoa precisa falar de novo e de novo Sobre essa informação de quatro anos Informação de dentro de academia Quando nos encontrarmos da próxima vez No octógono Eu vou te mostrar o meu verdadeiro poder Não vou mais pegar leve Vocês estão entendendo? A gente pode muito bem ter um cenário Em que o Poiton é o campeão dos médios E o Iri campeão dos meio pesados E aí o Poiton vai direto de um pra outro Sem o mínimo esforço Isso no momento em que ele fez três lutas Em quase três anos Contra dois caras que hoje são desranqueados O Lee Gleang e o Kevin Holland E aquele sufoco danado contra o Gilbert Durinho Se a gente soma com a história do Kobe Covington Que de 2016 pra cá Só enfrentou adversários que hoje tem mais de 32... 38 anos E em três anos e meio fez só três lutas E ainda assim deve ter o Tyroshot Chego à conclusão de que a produção de conteúdo A controvérsia e o personagem criado nesse esporte Já fala mais alto do que resultado de luta Tanto é possível se manter nas manchetes sem lutar Que o próprio UFC tá premiando os caras por isso Hansatz aproveitou a resposta do Iri Pra desafiá-lo pra um evento na Suécia em julho Aí eu te pergunto Qual é a chance do cara abandonar o Tyroshot Pra resolver essa tretinha? Zero Mas ainda assim a cama tá feita A narrativa tá criada Lembro a vocês que quando o Nate Diaz desafiou o Conor McGregor Após uma vitória apertada sobre o Michael Johnson Soou absolutamente ridículo Porque o McGregor nem havia confirmado a subida pros leves O Nate nem top 3 era Tava muito tempo parado Só que o Rafael dos Anjos se machucou E olha o que aconteceu Falar muito funciona Sabe por quê? Porque a gente gosta de acompanhar Nós somos fofoqueiros Você, meu irmão Seja sincero comigo Hoje Você preferia pagar pra ver Iri Pro Hasca vs Hansat Kimaev Resolvendo essa tretinha Ou Iri Pro Hasca vs Jamal Hill Mas claro Esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham sobre a história do Hansat Kimaev Que virou uma ventania de língua terrível Desafia todo mundo Caras cujas lutas não vão sair no curto prazo Mas tá ali criando história, né? Vocês acham que ele vai se beneficiar disso no futuro ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Deixa aquele like Que ajuda a gente a ser recomendado pelo YouTube No menu lateral E não percam a última resenha aqui do canal Que foi sobre a renovação de Paulo Borrachinha Porque que eu achei excelente Pra todas as partes envolvidas E como o brasileiro quebrou um paradigma Na negociação com o UFC Você clica no link aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado por assistir